meus amor bom dia pra vocês eu botei essa brusa de lã aqui eu botei essa brusa de lã aqui não quero sujar ela com cheiro de gordura não deixa eu falar com vocês a visita acabou de sair daqui eu gravei o vídeo pra vocês aí o vídeo anterior com as visitas aqui em casa o Tonho tá ficando um aí eles não quiser almoçar aqui e eu não saio fora tá gente? eles vão passar em rolaria e eles vão comer fora e depois vão seguir viagem porque eles são lá do Rio de Janeiro de Belford Roxo eles são de lá então já seguiram viagem pra casa e tô aí tá jantando a comida aí eu já vou daqui a pouco, só um instantinho mostrar os presentes que eu ganhei que veio da visita da visitação tô vendo aqui, tá queimando aqui queimando mesmo você não vê aqui só não botou um negócio pra estar mas tá queimando se você não for feita agora você desliga se você não for ver você tá queimando eu vou dar uma fitinha vamos fazer um pouco de comida aqui pra gente comer com a visitação vamos lá fora que eu vou tá mostrando você falou com eles, amor, ok? oi oi esqueceu é, o Tonho esqueceu agora nós vamos vir pra cá tá fora se você quiser vir cá vem, Tonho ó, o Tonho você chameu o Tonho pra vir pra cá vem cá, Tonho vê ó, o Tonho tá vindo pra cá também tá fazendo comida eu quero mostrar de perto pra vocês sem, sem eu tá eu vou abaixar a câmera e vou virar a câmera ao contrário pra vocês verem direito tá? eu botei a câmera desse jeito aí que eu achei que vocês vão ver bem melhor e eu vou tentar aqui eu vou fazer até sentada que eu quero mostrar a vocês direitinho primeiro eu vou mostrar pra vocês antes de mostrar as bijuterias que eu ganhei que eu amei essas bijuterias tão bem já vou mostrar os artesanatos tá? que a Creuza fez e trouxe pra mim que eu amo artesanato ela já foi e é tudo feito de jornal gente esse cesto aqui que vocês estão vendo toda essa decoração eu vou mostrar pra vocês eu vou falar mais ou menos pra que que eu vou usar essas coisas tá? é esse cestinho aqui ó eu vou usar ele eu vou usar muito cestinho esse aqui é invernizado eu quero aproveitar e usar pra mesa de natal algumas coisas dessa aqui tá? inclusive agora chegar no natal eu vou botar um enfeitezinho de natal nas coisas e vou usar então eu vou estar decorando a casa toda com esse cesto ela falou esses daqui também ó era um cestinho que é feito de jornal também revista tem que envernizar esse aqui ai desculpa o barulho de cachorro aí meus amores revista cachorro não desce um barulheiro esse aqui parece um cumbuquinha tá vendo? eu vou usar pra botar castanha essas coisas de natal também dentro aqui eu vou passar um verniz eu vou usar pra isso porque é feito de jornal? é mas pra coisa seca vai dar pra mim usar e eu vou aproveitar o natal pra estar fazendo usando como decoração tá? essas vasilinhas essas aqui isso aqui eu vou passar um verniz só tem verniz é dessa aí vocês já sabem eu vou passar vou esperar dar sol quente pra mim passar porque tá chovendo hoje esse cestinho aqui bonitinho sabe pra que serve isso aqui? pra você botar um pratinho aqui dentro e botar é vidrinho de azeite essas coisas fica bonito o vidro de pimenta mas eu vou usar também pra decoração aí no natal tá? ó esse aqui é porta joia tudo feito de jornal revista tá vendo? nem parece né? mas é feito de jornal e revista olha que gracinha gente esse aqui vamos pro meu closet tá? porque no closet é bom você ter vários tipos de cestinho assim pra você organizar determinadas coisas e coisa pra organizar dentro do closet não falta né? não falta mesmo esse aqui é mais outro porta joia outra porta joia ó esse aqui já tá indenizado de lá está vendo? eu vou botar no closet também pra guardar determinadas coisas tá? são coisas que eu gosto eu achei esse aqui tão lindo ela falou que é porta guardanapo esse olha que lindo isso aqui porta guardanapo eu vou deixar também pra decorar a mesa do natal colocando guardanapo aqui dentro isso aqui vai ter pra decorar o natal aí eu vou ver se eu coloco um negocinho de natal por aqui assim pra poder enfeitar o natal amigos tá? então esse cestozinho aberto meu aqui com certeza vai me servir pra decorar a casa pro natal isso aqui gente é um cesto grandão ó que vai pro closet eu achei melhor colocar aqui óculos o meio eu não sei é tipo de coisa que dá pra deixar que acaba decorando o closet e dá também pra você guardar alguma coisa feito de jornal também ó parece madeira aí é o peito de papel é jornal é jornal parece madeira não parece? ela fez em formato de coração ó a tampa e o ó um pote bom ó olha vai pro closet também tem sempre coisa pra gente guardar lá e a gente pode guardar tudo com estilo tudo bem bonito agora peraí as joias ainda não vou mostrar pra vocês os três elefantinhos que ela fez isso aqui é pra decorar porque eu vou deixar pra decorar algum ambiente agora não sei aonde eu vou ver ainda três elefantinhos ó olha que gracinha vou deixar pra decoração sabe o que eu achei que vai ficar bonito aqui? antes de eu colocar pra decorar a casa eu vou fazer ele penduradinho também talvez eu faça penduradinho pra decorar a árvore de natal tá? que eu vou aproveitar e depois serve de enfeitezinho pro moto só um instantinho tá Tony? eu vou deixar pra decorar eu tô encantando alto lá ou vocês escutam eu tô encantando lá ou eu falando aí eu vou botar aqui ó eu falei pra ele vir pra cá participar do vídeo ele não quer mas chega lá ele fica cantando de lá atrapalhando a falar aí gente olha esses três olha esses três elefantes que gracinha eu acho que vai ficar bonito botar um pouquinho na cozinha de natal não sei se eu vou botar não que aí tem as crianças mais pequenininhas vai querer pegar pra brincar vocês já sabem como é que é vamos abrir outro presente isso tudo é presente gente que eu ganhei do meus amor que já estão tem pompadinho aqui a Ana a Creuza e o como é que chama o Gilson e o Gilson olha que gracinha essa corujinha ela falou que essa corujinha que tem alça aqui é pra você guardar fósforo aqui pois eu já acho que pra mim já serve pra pendurar na parede perto da tomada pra carregar o celular ó eu acho que dá pra isso sempre pra outras coisas se quiser carregar o celular achei muito bonito eu vou botar eu vou botar de decoração vou botar tipo de decoração né aí aqui também veio um joguinho de descanso a panela olha aqui que gracinha veio um veio dois três quatro cinco seis descanso de panela achei ótimo às vezes eu quero colocar um negócio bonitinho mas bonitinho mesmo ó descanso de panela acho tá dando pra vocês ver direitinho agora eu vou abrir isso aqui ó vou ter duas duas tipo bandeja outra vez bandeja vamos ver essa bandeja tchan 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 ai que coisa mais linda conjunto pro natal acertou de cheio já temos bandeja pra fazer colocar algumas sobremesas ó rabanada qualquer outro tipo de sobremesa olha duas bandejas já pro natal e eu amei tá gostei demais da conta bonita nossa aí já vai ser bandeja pro nosso natal ó presentão presentão mesmo agora nós vamos uma joia as nossas bijuteria a bijuteria eu vou mostrar bem mais de perto pra vocês tá né a bijuteria eu vou trazer vocês bem mais perto pra ver pronto gente eu já botei a câmera bem pertinho aqui vou sentar aqui que é pra vocês verem melhor porque daqui tá dando pra mim ver se vocês estão vendo direitinho ai 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 não sei nem por qual lugar que eu começo vou começar por aqui pelo pacote maior vamos tirar essa bijuteria daqui eu amei todas amei todas 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 olha aqui olha esse colar gente olha esse colar aqui olha que coisa linda olha a cor desse colar olha aqui olha aqui ó de cordinha olha aqui que bonito uma cor vinho coisa linda e ele é um colar comprido sabe vou mostrando aqui olha esse outro colar gente é presente que eu amo acertar eu deixei nos presentes olha aqui tem que mostrar aqui mais ou menos da onde eu posso mostrar aqui de cordinha tá vendo que lindo aqui dois colares e esse aqui que coisa linda ele abre tá gente ele tem um fecho aqui ó ele abre aqui ó assim tá rachado aqui ó tá vendo depois cê tá racha aqui ó e roda assim ó pronto ele fecha olha que bonito tudo coisa que eu gosto o pessoal já sabe que eu gosto isso aqui é uma gargantilha e eu amo e eu amo às vezes a gente bota blusa com determinado decote assim decote assim de lua tipo assim que cê precisa de uma adoro essa gargantilha assim mais mais curtinha eu gosto não tem só essa não tem uma aqui que eu falei com ela será que entra no meu percoço que esse pescoço gordo esse pescoço eu não sei se isso aqui entra no meu pescoço não sei se isso aqui não dá no pescoço olha aqui que gracinha essa aqui olha que gracinha vou aproveitar que é aniversário da Manuela esse mês se não me servir esse aqui o pescoço bem meio magro tem que tá magrinha aí eu não sei esse aqui fica de ouro esse aqui abre olha que gracinha olha aqui azulzinho marinho olha que bonitinho também é uma um colarzinho desses curtinhos tá vendo eu amo eu amo mesmo tem determinadas roupas que você tem que botar um colarzinho só um detalhezinho mesmo olha isso aqui olha que coisa linda meu Deus que colar bonito olha olha não é lindo gente fala fala aí olha cordãozinho bonito mesmo gente eu simplesmente amei esses presentes peraí que eu vou mostrar tem mais aqui olha essa pulseira vou mostrar essa pulseira parece que ela não entra no braço né olha que chique a cor meia prateada ela é levinha um lado abre um lado abre acho que é aqui quer ver uma pulseira tipo um bracelete bonita tá olha aqui olha que lindo olha olha aqui que gracinha bonita não é é bonita não é gente meu Deus pelo menos ó final de ano eu não preciso nem comprar parte de joia eu tô feita ai eu achei tão diferente esse brinco aqui olha que diferente esse brinco olha que gracinha eu tenho uma blusa verde dessa cor aqui desse verdinho aqui ó ó vai ficar bonito eu usar esse brinco com aquela blusa já tô até vendo lindo 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 olha esse aqui prateado é um metal assim parecendo com cor de prata olha que lindo é uma argola que não é muito grande olha que bonito amei essa argola acabadinha aqui ó no final ó ó bonita demais da conta olha esse brinco aqui a Ana falou assim quando eu vi esse brinco achei a cara da Ana Rúbia e olha que a minha cara mesmo ela acertou olha que brinco bonito olha isso aqui olha esse brinco o mito já tá quase ficando pronta né ai uma coisa olha esse anel olha aqui olha esse anel aqui parece que tem pedrinha do lado tá vendo acho que é pedrinha mesmo meu Deus é mesmo cheio de pedrinha dos lados aqui ó e a pedrinha branca ó e me serve o melhor ainda que me serve aí doida com anel diferente já chegou um anel branco lindo 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 esse anel branco aqui depois vem meio conjunto com essa porcina esse brinco quando eu botar ai peraí quando eu botar eu boto junto meu Deus ai meu pai aqui saiu tomei um susto desse conar tem várias coisas aqui que dá pra me fazer com o junto esse conar aqui ó ele é curto ele é bonito que esse brinco fica bonito com mais um anel na hora eu dou meu jeito eu vou fazer não sei tem essa sacolinha eu tô com medo de botar na sacolinha não quero esquecer nada não vou botar nas minhas coisas de uso logo pra pegar e pra usar não quero nada guardado sem usar vou usar tudo cada vez que eu estiver na live tô usando um desses né a gente tem que aproveitar e ganhar as coisas pegar e usar eu sou dessa hoje em dia eu pego minhas coisas eu uso tudo a gente tem que usar aí espero que vocês tenham gostado e ainda tem uma palmeira meus amores do céu vem cá ver vem aqui ver olha essa palmeira que ela me deu a muda ela trouxe a muda olha que gracinha olha que gracinha a gente vai passar ela é uma mudinha de palmeira ela falou que do vaso dela tá a coisa mais linda que é pra mim pegar arrumar um vaso bem grandão tá e botar e botar ela num vaso maior e botar esterco ela levou o esterco dela a saca não tá aqui não mas eles não tem só tem meio nosso caramba o Ton separou eu trouxe palmeira trouxe palmeira plantar folhinha seca que eu tirei tá vendo aí ó palmeira essa muda depois vai pra um vaso grande nós vamos ver o vaso tá pra gente poder colocar tá bom vocês gostaram meus amor já o Ton já viu a comida tá um frio e tanto vocês gostaram apresenta a errada eu amei nossas bandejas já tem duas bandejas de natal aí pra nossa ceia a gente enfeitava com a nossa mesa bem enfeitada as crianças eu tava falando eu e o Geste tava falando onde as crianças vão sem acabar no natal não vai saber nem qual sobremesa que vai comer o Romeu com Julieta de travessa não vai faltar no nosso natal porque é uma sobremesa que as crianças amaram todo mundo gostou muito então nós vamos fazer o restante nós vamos ver esse que eu fiz já vai ser um que vai ser feito nós vamos fazer outro aí que eu vou estar postando pra vocês não agora mas aqui um dia eu vou botar bota aqui Toninho bota ali aí tá falando com ele o Toninho me deu um copo de suco só que ele me deu aqui não ia botar em cima desse armário aqui não pra não me descer o armário botar em cima no ar mas quando eu vi eu falei pro Toninho se nós não tivermos cuidado daqui a pouco nós não tem nada tem que ter cuidado Friburgo tá frio demais da conta hoje por isso que vocês estão vendo eu gravando de cachecol eu tô aqui porque o Toninho acabou de ajeitar comida aqui arroz com linguiça arroz com linguiça feijão e aipim frito eu peguei um pedaço só ele pegou a maioria lá a única a última leva que a gente de aipim que nós trouxemos da roça tá espero que vocês espero que vocês tenham gostado desses presentes que eu mostrei pra vocês porque eu amei demais da conta e um beijão pra vocês até o próximo vídeo eu vou fazer agora é almoçar né pra mim tá arrumando toda essa casa aí porque eles as visitas tiveram aqui no mesmo dia que a visita veio que eu tô gravando aqui que a gente bateu muito o parque pra lá depois que eu vim mostrar o presente pra vocês na hora da gente ajeitar o almoço então já tá indo almoçar e depois a gente mostra depois eu mostro os outros vídeos pra vocês com o nosso serviço diário aí eu ainda vou ter que fazer um monte de coisa que eu corri e uma tabanada por cima pra receber a visita agora que eu vou começar a colocar as coisas novas direitinho tá beijo pra vocês Deus abençoe até o próximo vídeo meus amores tchau